Obrigado Jesus, por sempre cuidar de mim. Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos. Pra te dizer o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim. Ansioso te tocar, te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois você viver com você aqui. Porque com você, eu não posso ser. E vem aqui, e faça do meu quarto o seu quarto também. E do meu coração a chave pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Dou ela pra você. Oh, dou ela pra você. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Por quê? Aleluia, Deus. Obrigado Senhor por existir em minha vida. Porque sem ti, meu Deus, nada faz sentido. Eu te agradeço pelo deitar, pelo levantar, pelo viver. Por estar bem. E que o Senhor sempre possa multiplicar as bênçãos sobre nossas vidas. Nos protegendo a cada momento, a cada segundo. Abençoe, papai querido, essa pessoa que está vendo este vídeo. Papai querido, e neste vídeo que eu possa falar com elas. Eu te amo, ó Deus, e sempre irei te amar. Obrigado Senhor por me fazer uma vencedora a cada dia. Obrigado Senhor Jesus Cristo por me proteger com as tuas mãos potentes a cada instante. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir, obrigado Senhor.